Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Voltamos novamente no nosso sistema de criação de peixes em caixa d'água Acabei de dar alimentação aqui para nossos peixes, né? E aí eles estão mais tranquilos Pessoal, é o seguinte, vamos responder uma pergunta aqui, e essa pergunta aqui ela veio de Claudinei Avelino, olá Claudinei, tudo bem? Forte abraço para você, sua família e para todo o pessoal que te conhece Que tudo possa correr bem com vocês E a pergunta dele é o seguinte Boa tarde Walter, por que minha água fica amarela? Vejo que a sua é cristalina Olá pessoal, então meus amigos piscicultores, minhas amigas piscicultores Piscicultores, fiquem bem atentos aí na resposta desta pergunta, tá? Então vamos lá Olha, é um fenômeno chamado maré vermelha Ela é provocada pelo desequilíbrio ecológico Resultante da excessiva proliferação de certas algas tóxicas Principalmente dinofragiladas, que raramente acontecem em alguns determinados locais Na superfície das águas E estas são águas, então vamos lá Esta água amarela, ela é provocada pessoal por algas, tá? E estas algas que surgem nos sistemas provocando água amarela Elas são algas tóxicas para os peixes, tá? Vem atenção pessoal, tá? Algas tóxicas para os peixes, ou seja, são prejudicial para todos os sistemas Nós temos as algas verdes, que deixam a caixa branca, né? Opa, deixam a caixa de águas verdes, toda verde Essas algas verdes, elas não são tóxicas Elas não prejudicam os peixes Mas as algas que deixam a água amarela Elas são excessivamente prejudiciais para o sistema Então pessoal, aí vem uma pergunta E o que causa então esse problema aí dentro do sistema? Então uma das causas que provoca pessoal aí As algas amarelas, né? Que tornam a água amarelas Uma das causas principais são a alteração da salinidade Oscilação térmica Então por exemplo, em lugares onde oscila muito a temperatura Tem grande risco também de surgir essas algas amarelas Excesso de sais minerais Então o excesso pessoal, de ração principalmente Também provoca o surgimento das algas amarelas O sistema fica muito nutrido, né? O peixe não come toda essa alimentação E aí começa a surgir algas Tanto algas verdes como também essas algas tóxicas Que provocam a cor amarelada da caixa Então pessoal, tem que ficar muito atento mesmo Por causa desse nutriente que é a ração Nunca dar em excesso Sempre o que os peixes comem no primeiro minuto Tem que evitar o excesso de ração Estou falando para vocês Enquanto vocês veem nossos peixinhos aí nadando no fundo, né? E aí pessoal, o que fazer? Então vamos supor, o que eu vou fazer aí Já que o meu tanque está com algas amarelas E essas algas amarelas são tóxicas, tá? Na pesquisa que eu fiz, pessoal Fala que realmente mata os peixes Então tem que ficar bem atento a esse detalhe Então o que eu vou fazer, pessoal? Então o que você vai fazer? Você tem que se livrar dessas algas tóxicas Então, olha Vamos supor, eu tenho aqui nesse tanque aqui 500 litros, tá bom? Então você vai desprezar, pessoal O seguinte, você vai desprezar 75% desta água Então essa água amarela, você vai desprezar toda ela Vai ficar só um pouquinho no fundo Para poder, então, os peixes ficarem nadando ali Para a pessoa não sofrer em tanto E aí, você vai fazer um TPA Vai fazer um TPA do decantador, biofiltro e também do samp Só que não é um TPA comum Você vai lavar bem a manta acrílica Lavar bem os tijolos Lavar tudo direitinho E depois, novamente, encher de água Então você vai vaziar a sua caixa d'água Deixar aí com 25% Tudo somente de água, tá bom? Vai desprezar a água dos decantador, biofiltro e samp Lavar os tijolos Não é esfregar, só passar a água, né? No caso da manta, tem que limpar bem a manta Ou seja, você vai ter que tirar o máximo possível Destas algas que estão impregnadas no seu sistema Porque elas são prejudiciais, tá certo? E um dos passos desses é, então Retirar toda a água, praticamente, tá bom? E limpar o sistema Então é isso aí que você vai fazer, pessoal Então como que eu vou fazer Vou fazer para prevenir o aparecimento dessas algas? A primeira causa disso tudo, pessoal, é o seguinte A ração, tá? Evite colocar ração em excesso Não deixe ração sobrando Aqui, por exemplo, pessoal, aqui, ó Eu estou nessa caixa d'água aqui, tá? Eu estou com ração em excesso Eu pus a mais, tá? Aqui eu pus a mais Aqui eu pus a quantidade certa, olha Dei para eles, para comerem no mesmo minuto No mesmo instante, tá vendo? Aqui também eles já comeram Olha, subiu um pouquinho a coisa E eu deixei isso aqui um pouquinho a mais Para poder fazer o vídeo Então, esta ração que está em excesso Ela vai servir de nutriente para as algas, né? Tanto algas verdes Como também podem aparecer as algas tóxicas Que deixam a água amarela Elas são muito prejudiciais Então, controle rigoroso aí Da questão da... Exatamente da ração Outra coisa também muito importante, pessoal É a questão da temperatura, né? A gente tem que montar a caixa E isso já tem que ser quando você vai montar o seu sistema As alterações bruscas de temperatura Também causam baixa imunidade nos peixes E favorecem o aparecimento de algas Algas que produzem aí Aquela água amarela, né? Então, a temperatura também ajudou bastante nisso aí Então, aí pessoal, essas dicas estão passando para vocês Já tive esse problema de água amarela no meu sistema Não sabia que o problema era esse Mas aí eu consegui Resolvê-lo desta maneira que eu falei para vocês Desprezando a água da caixa Do decantador Samp Do biofiltro e do Samp Desprezei E quando eu coloquei a mangueira Aqui, a mangueira Que eu pus de volta Pôr a água de volta Eu sempre coloco no decantador Dali a água vem passando Vem passando, né? E vai fazendo toda a circulação Direitinho E os peixes Não sofrem com a alteração Tá? Do pH E nem mesmo com a presença do cloro Que tem na água da rede, né? Que no meu caso eu uso aqui Então, espero que estejam ficados satisfeitos com a resposta Tá? Um grande abraço Para todos vocês aí Se não se inscreveu, se inscreva Tá? E o seu like para nós é importante E até o próximo vídeo